Falar com Dona Liliane, Dona Liliane Liberato está na linha comigo. Me diga uma coisa, ela é a tia, né? Eu quero, eu quero, Dona Liliane, tudo bem, Dona Liliane? Boa tarde, Dona Liliane. Ela me escuta? Vem aí. Oi, Dona Liliane, tá me ouvindo bem? Tão sim, pode falar. Ô, Dona Liliane, aqui é a Samuca, quero lhe agradecer, viu, por a senhora atender a nossa ligação. A gente tá com o repórter na casa da sua sobrinha lá, do marido dela, e a gente tá preocupado, Dona Liliane. Ela foi à praia com a senhora, e a senhora saiu com ela da praia. Era mais ou menos que hora, Dona Liliane? A gente saiu da praia em uma volta de umas quatro horas. E quando a senhora saiu com ela? A senhora saiu com ela? Não, mas a gente foi pra praia e fomos para casa. Eu chamei o Uber e fui pra minha casa. Cheguei em casa... Dona Liliane, ela foi no Uber com a senhora também pra sua casa, não foi isso? Sim, foi sim. Entendi, entendi. E quando chegou lá, Dona Liliane, como é que ela conversava com a senhora alguma coisa? Ela falou alguma coisa pra um dia depois? Ela comentou no Uber comigo que ia sair à noite. E eu falei pra ela que ela não saísse mais, até porque ela já tinha saído comigo, e que ficasse em casa. Que, na verdade, ela ia pra casa do tio dela. Aí, ela disse que não ia sair, e pronto. Aí, eu achei que ela tinha ido... Na verdade, ela foi pra casa do meu irmão. Chegando lá, ela tomou banho, se trocou, e foi uma volta de umas três e meia. A minha cunhada chegou em casa e disse que ela já estava arrumada, e ela falou pra minha cunhada que ia sair. E tava só esperando o Uber chegar. Ô, Dona Liliane, a senhora lembra, a sua cunhada falou qual foi a cor da roupa que ela saiu, já que ela tomou banho e trocou de roupa. Lembra qual foi a roupa que ela vestiu, Dona Liliane? Ela saiu com a camisa do Flamengo, a bermuda e de Havaiana. E disse que ia embora pra casa. Não, ela não falou pra ninguém pra um dia, não. Ela só falou pra minha cunhada que tava esperando o Uber e que ia sair. É, aí não disse se ia sair pra outro canto ou se ia sair indo pra casa. Diz só que ia sair, não foi isso? Isso, exatamente. Ela falou pra senhora como é que tava o relacionamento dela com o marido. Tava bem, tava abalado, ela gosta... Não, não tava tudo bem. No mesmo dia da praia, eles apenas fizeram uma pequena discussãozinha pra não ficar com as coisas destas. Não foi nada grave demais, não. A ponto de ela ter feito isso, não. Foi coisa muito, coisa de casamento, coisa simples. Ela ficou com que ela tava bem, tão linda, tava rindo, tudinho. E não teve um motivo pra ela fazer essas coisas, não. Aí é o que leva a gente a se preocupar, né, com a situação. Porque não tinha nada demais pra ela ter saído e ficar com a roupa de café, amor. Eu notei que o marido dela, que é o... No caso, ele é um cara compreensível que ele ficou com os minhos que ele tem no primeiro casamento e liberou pra ela ir à praia com a senhora. Então, demonstrou até que ele é um cara que não é radical. Ele é até um cara liberal. Não é? Então, por aí não tinha motivo pra ela ir embora, deixar ele. Não, não, nenhum. A senhora suspeita de alguma coisa? A senhora suspeita de alguma coisa? Não, infelizmente não. Até porque ele já viu muito bem e não suspeito de nada. Ninguém sabe o que eu suspeitar e nem hipótese da onde ela esteja, da onde esteja. Porque ela nunca fez isso, é a primeira vez, por isso que a gente está tão preocupada com o que ela vive. Dona Liliana, eu quero lhe agradecer por a senhora atender o telefone, viu? E eu... Pode contar com a gente, a gente vai ficar com esse caso, a gente só vai desistir. Quando chegar no final, a gente vai pra cima até chegar o final, até chegar uma solução, viu, dona Liliana? Tá bom, tá bom, muito obrigada. Por nada. Sim? Ele está assistindo lá, Diego Lino Matalá. Diego, você está vendo, Diego, que a tia falou que não tinha motivo pra ela ir embora, disse que ele tratava ela bem, não tinha nenhum motivo, que ela saiu e disse, eu vou pegar, tomou banho, vestiu a camisa do Flamengo, como ele falou, pegou o Uber e disse, eu estou saindo, estou indo. Não disse se ia pra casa, de volta ou se ia pra outro canto. Daí sumiu. E aí é complicado, porque está um pai e um marido sofrendo. Diego, Diego, você está comigo ainda aí, Diego? Me diga aí alguma coisa, se tem alguma novidade, Diego. Você está comigo ainda aí, Diego? Me diga aí alguma... se tem alguma novidade, Diego. É, Samuca, por enquanto, Samuca, muitas ligações, mas muito trote. Vamos vir pra cá, pra não dar... não dar... não dar microfone. Eu estou vindo aqui com ele, Samuca, a gente vai concluir, mas a gente não vai abandonar esse caso, a gente vai acompanhar até o fim. Até agora, nenhuma informação, né? Não, até agora nenhuma informação. O que é que está ligando aí? Caiu, né? E aí, faço o último apelo pra o programa de hoje, que a gente vai continuar na programação da Arapuã, acompanhando esse caso. Pode olhar nessa câmera aqui. O que eu quero é só pra quem viu ela, realmente, passar a informação correta. Se ela está bem, se ela estiver com outra alguém, tanto faz. Só quero que ela esteja bem e volte pra casa, só isso. Tá ok. Então, fica aí. Se ela não aparecer, amanhã, a gente está com esse caso aqui. Pronto. Pode ir. Pode agradecer a Diego pelo trabalho. Diego fazendo o trabalho com a gente. Um bom trabalho. Olha, se ela não aparecer, se ela não aparecer, amanhã, a gente está com esse caso. Só que amanhã, a gente vai pra Bananeiras. Amanhã, viu? Amanhã, a gente vai pra Bananeiras. Preste atenção. Tá? Vocês vão saber o que é.